Hoje vamos aprender como fazer os cabelos para suas bonequinhas, para seus bebês. Eu usei linha normal de costurar, peguei, dei várias voltas na mão, cortei as pontes e amarrei no meio. Vocês podem usar linha de costura normal ou overlock. Eu estou vendo se eu gosto da cor, eu usei duas cores de amarelo diferente para dar um pouquinho mais de naturalidade. Eu estou vendo mais ou menos em que altura eu vou cortar. Então, eu já separo essa mecha e já corto. Sempre cortar um pouco maior, tá? Porque depois você vai aparar, vai corrigir, não precisa ficar tão justinho. Para o cabelinho ficar mais natural, é sempre recomendado usar duas, três ou quatro cores de mechas diferentes. Agora, eu vou separar aqui as mechas. Essa daqui eu vou deixar para a franja, tá? Eu já deixo separadinho. E aqui eu vou separar uma parte. E eu vou colocar mais ou menos na posição. E agora eu vou passar cola. Essa cola é uma cola de silicone. Ela é ótima para colar tecido. Então, eu vou colocar aqui e vou posicionando onde seria a nuca dela. Agora eu vou ajeitando. Passar mais cola. E eu vou ir preenchendo as outras partes da cabeça agora. Sempre tomando cuidado de não deixar nenhum espaço sem cabelinho. Se caso ficar algum espaço sem cabelinho, depois você pode colocar um pouquinho de cola. E preencher onde estava faltando. Enquanto eu vou colando, eu vou falar um pouquinho sobre essa cola. Para quem não conhece, ela é uma cola de silicone líquido. Tem várias marcas no mercado. Ela é excelente. Sempre que você quiser colar tecido, fio de linha, coisas assim. No biscuit, ela cola muito bem. Ela tem a secagem muito rápida. Ela lembra cola quente. Bom, agora eu vou ver aqui a altura que eu quero. Eu quero fazer um chanel. Então, eu vou cortar esse excesso. Cortei o excesso. E agora, com a nossa cola de silicone, eu vou passar aqui embaixo. E vou colar essas pontinhas. Olha, o excesso aqui do fundo da nuca, eu dei uma puxadinha para fazer um acabamento melhor. E agora, eu vou jogando aqui, ó. E vou penteando. Para ele ficar bem coladinho, bem grudadinho. Ó, agora, tem que ajeitar aqui a franjinha. Aqui eu já vou colocar a franja para dar uma seguradinha, assim. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de silicone. Esse excesso aqui, depois eu vou cortar. Tá? Tudo que tá pra baixo. Se você for colar ela em cima de alguma superfície, alguma coisa aqui que não dê pra ver, não precisa retirar. Agora, se for fazer tipo um chaveirinho, alguma coisa assim, é bom depois recortar o excesso, passar um pouco de massa naquela região para deixar mais delicado o acabamento. Então, essa foi minha dica de como usar linha de costura. Essa que vocês acham em qualquer marinho. Para fazer o cabelinho dos seus noivinhos, dos seus bonecos, dos seus bebês. Espero que tenham gostado. Eu fiz com muito carinho aqui para vocês. Eu tive muito pedido de como fazer esses cabelinhos. Então, se gostaram, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem. Deixem seus recados, seus comentários. E é isso. Até a próxima aula. Um beijo enorme no coração de vocês. Deixem seus cabelos. Deixem seus motivo. Obrigado.